E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Peugeot 206 misturando óleo na água, o que pode ser isso e como solucionar o problema Lembrando pessoal que essa dica aí vai servir para toda a linha Peugeot, Peugeot 206, Peugeot 207, 307, 308 Todos os veículos Peugeot, seja com motor 1.4, seja 1.6, 16, seja 2.0 Gente, independentemente de motor ou modelo, serve para todos, tá? Essa dica vai servir também aí para todos os veículos de todas as marcas e modelos, tá bom? Serve para todos, você pode aplicar tudo que eu for falar aqui, você pode aplicar para outros veículos, tá certo pessoal? Gente, esse carro como vocês podem ver, ele é um Peugeot 206, 1.48 válvulas flex, o ano dele é 2008 E ele está com esse problema, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é que é Para que vocês possam aqui compreender melhor, tá? O que é que está acontecendo aqui Gente, perceba aqui dentro do reservatório de expansão, tá? Esse reservatório aqui é conhecido como reservatório de expansão ou reservatório de água do radiador, tá? Ele está aqui, gente, ó, olha o tanto de óleo aqui no meu dedo, tá certo gente? O tanto de óleo aqui no meu dedo Então, está passando óleo para água Se eu puxar aqui a vareta do óleo do motor, vocês vão perceber que o cárter Deixa eu limpar a mão aqui Eu vou puxar a vareta para vocês verem Que no cárter não tem água Que não está tipo café com leite, não está misturando água no óleo Mas sim o contrário, o óleo na água Olha, gente Está vendo? Perceba que o óleo está bem... Estou tentando focar aqui Mas eu não estou conseguindo focar Mas perceba que não está café com leite, tá? Não está tipo café com leite Pronto, focou aqui, ó O óleo está bem clarinho Esse óleo foi trocado há pouco tempo, tá? Ó, estou tirando a mão aqui, ó Perceba que o óleo está bem clarinho Não está nem carbonizado Porque esse óleo é novo Foi trocado há pouco tempo Então ele não está misturando água no óleo Não está passando água para o óleo Está ao contrário Está passando o óleo para a água Tá certo? Então, gente Quando isso estiver acontecendo aí Se você for o proprietário e estiver acontecendo no seu carro Ou se você for o mecânico e estiver acontecendo no seu carro Do seu cliente Não existe outra coisa que faça esse sintoma, tá, pessoal? Só existe uma coisa que provoca esse sintoma Tá? E é um problema grave É a junta do cabeçote queimada Alguns conhecem como junta do tampão Dependendo da região do país que esteja Que você esteja assistindo Uns vão conhecer como junta do tampão Outros vão conhecer como junta do cabeçote Tá certo? Então, o que é o cabeçote? O cabeçote é essa parte aqui Toda aqui de cima aqui do motor do carro, ó Tá? Ele começa aqui, ó Ele começa aqui, ó Isso aqui é a tampa de válvulas, ó A tampa de válvulas, né? Ou tampa de tosse que é fixada no cabeçote E o cabeçote começa daqui E vai até aqui, gente, ó E vai até aqui onde está a ponta da minha unha A ponta do meu dedo, tá? Então, terminando aqui O cabeçote começa o bloco do motor Então, o que é que une? O que é que faz a junção Entre o cabeçote e o bloco? É essa junta Essa junta fica no meio entre um e outro Para fazer a vedação, tá certo? Então, dependendo aí da situação Se foi aquecimento Se foi, assim, um aperto inadequado de cabeçote Enfim Pode acontecer N motivos aí Que pode fazer com que essa junta do cabeçote queime Mas na maioria das vezes Na grande maioria das vezes Foi superaquecimento, tá certo? Então, nesse caso, esse carro aqui Ele também está com a junta do cabeçote queimada Tá? A solução aqui para resolver esse problema É removendo o cabeçote Fazendo a planha do cabeçote Da vapa retífica Para fazer planha Certo? Já verifica aí se o cabeçote está precisando De mais alguma outra coisa Tipo, série de válvulas Se está com folga, né? Aliás, se está afundada Se está com desgaste, né? Os guias de válvulas Se está com folga As próprias válvulas Se estão muito desgastadas Então, troca retentor de válvula Descarboniza Esmerila Retifica a válvula Ou seja, faz todo o serviço Do cabeçote completinho É o certo Para remontar Colocar com a junta Original Uma junta de alta qualidade É importante Tem que botar Para poder Solucionar esse problema Tá certo, gente? Tem casos até que tem que Dependendo da situação Às vezes até o bloco do motor Está empenado O bloco do motor desse carro É de alumínio, tá? Então, às vezes Tem perfeição Na face do bloco Tem que fazer A face do bloco também Tirar o defeito Porque se não tirar Ainda que você coloque junto A nova Faça o serviço Do cabeçote Bem certinho Bem direitinho O problema Vai voltar Pode não acontecer na hora Mas com pouco tempo Depois que o motor Está rodando Ele vai voltar Esse problema Tá certo, gente? Aí vem a dúvida De repente Você pode estar perguntando Sérgio Mas por que misturou O óleo Na água Passou o óleo Para a água E não ao contrário E por que Que também Não tem água No óleo Tem óleo Na água Aqui dentro Mas quando puxa No cá Não era para ter também Não necessariamente Tá, gente? Não necessariamente Respondendo O questionamento E a dúvida Que porventura Vocês tenham A junta do cabeçote Ela tem vários pontos Vários pontos De vedação Então dependendo Do ponto Que ela queime Que ela deixe de vedar Pode acontecer Uma coisa Ou outra Ou as duas coisas Ao mesmo tempo Então vai ter ponto Que a junta Vai queimar Que vai passar O óleo Para a água Tá certo? Vai ter outro ponto Que ela vai queimar Dependendo do local Da vedação Que ela não está fazendo Que vai fazer o contrário Vai passar a água Para o óleo Se você abrir O reservatório A água vai estar Bem limpinha aqui E quando você puxa A vareta do óleo Aqui vai estar Café com leite Vai estar A água misturada No óleo Tá? Vai ter situações Que a junta do cabeçote Vai queimar Que vai ficar passando Com pressão De um cilindro Para o outro O carro vai ficar Com o motor falhando Trabalhando errado Todo se balançando Tá certo? Sem força A luz de injeção acesa Porque queimou A junta do cabeçote De um cilindro Para o outro Não vai misturar Óleo na água Nem vai misturar Água no óleo E vai ficar falhando Com a junta do cabeçote Queimada Tá certo? Vai ter outro ponto Que a junta do cabeçote Vai queimar Que vai ficar vazando Água para fora Escorrendo água Pelo pezinho Do cabeçote Pelo bloco Tá certo? Então assim Depende do ponto Que vai queimar Então Não é regra geral Todas as vezes Que o cabeçote queimar Passar água para o óleo O óleo para a água Tá certo? Não é regra geral Como eu já falei Toda falada Isso depende muito Do ponto que ela queime Por isso que nesse carro Nesse caso específico Está apenas misturando Óleo na água Tá certo? E a solução para esse carro Aqui vai ser realmente De fato Tirar o cabeçote E fazer um bom serviço Esses motores Exigem muita qualidade Na execução do serviço Exigem muita atenção Porque eles É bloco de alumínio O cabeçote naturalmente Já é de alumínio mesmo O bloco é de alumínio E É assim Tem essa questão aí De Ele empenar A face do cabeçote A face do bloco Tá? As vezes tem corrosão Por falta de aditivo Também Tem que fazer serviço de solda Né? As vezes até ele tem furo Vazando já na parte externa Por falta de aditivo Tem que soldar também Recuperar Entendeu? Então assim É um serviço bem Detalhado Né? Com bastante detalhes Que Que ele vai ter Ele tem bastante detalhes Então tem que ser um mecânico Muito atencioso Um profissional Muito qualificado E muito compromissado Com o que faz Pra poder Executar o serviço aqui Com qualidade Nesse tipo de motor Tá certo gente? Pronto pessoal Então Era essa dica Que eu tinha pra dar Tá certo? Só resumindo Pegou um carro desse jeito aí Junta do cabeçote Tá queimado Tá? Água Óleo aqui na água Junta do cabeçote Queimada Água aqui no óleo Junta do cabeçote Queimada Resolve como Tirando o cabeçote Pra fazer o serviço Quanto é que gasta Hoje Pra fazer o serviço Hoje nós estamos Em abril De 2021 Tá? Em média Pra se fazer um serviço Como esse no cabeçote Um bom serviço desse Você vai estar gastando Em média Uns dois mil reais Dependendo da região E dependendo do mecânico E dependendo Claro Do que o cabeçote Tenha pra fazer Mas é em média Em média Dois mil reais Pra fazer Um bom serviço Tá certo? É em média Pode ser mais um pouquinho Pode ser menos um pouquinho Como eu já falei Vai depender muito Tá bom? Gente Era essa dica Que eu tinha pra dar Eu espero que tenha conseguido Ajudar de alguma forma Tá certo? Se eu conseguir te ajudar Por gentileza aí Deixa seu like Tá ok? Pra gente ele é muito importante Importantíssimo Se você é novo No canal Se inscreve no canal E ativa aí O sininho das notificações Pra YouTube te avisar Todas as vezes Que a gente postar Um vídeo novo Se você estiver assistindo Esse vídeo De uma outra plataforma Que não seja o YouTube Por gentileza Se inscreve aí no canal Também pra dar uma forcinha Pra gente, tá? Compartilha nossos vídeos Deixa seu like Tá ok, pessoal? Lembrando que Na descrição Aqui desse vídeo Vai ter um Um link De um curso De mecânica de automóveis Para iniciantes Tá? Você pode clicar Nesse link Aí sem compromisso Pra conhecer Esse curso E ver se é pra você Tá bom, pessoal? Então sem mais Para o momento O meu muito obrigado Mais uma vez De coração Por estarem comigo Até o final desse vídeo Tá bom? Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotiva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo